Devolução para Jean, olhou para a área, cruzamento é feito, bola para a Guerra, GOOOOOOOL! De Guerra para o Palmeiras! E que belo gol! Um jogo ruim tecnicamente, um jogo de pouca produção ofensiva. Que cruzamento do Jean, guerra de cabeça 32, aperta o placar em volta redonda, gol do Porto, gol do Palmeiras Guerra. Olha o Vasco no cruzamento, a bola tocada, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Vasco! MANGA! MANGA! Para MANGA! E aí o MANGA votou para dentro! Fernando Vasco está reclamando! Mas está tudo igual em volta redonda! MANGA Escovar está salvando o Vasco!